Toda quinta aqui na UPF TV você confere o Fatos Políticos com a jornalista Zumara Colucci. Zumara. Thaís, o governo de Michel Temer teve mais uma baixa no Ministério. José Serra entregou sua carta de demissão na noite de quarta-feira. Alegando problemas de saúde, disse que não pode mais fazer viagens longas, como requer a função de ministro das relações exteriores. Volta para o Senado, mas garantiu que se mantenha aliado ao governo. Por outro lado, o indicado de Temer ao Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, passou pela sabatina do Senado e foi aprovado com 55 votos para a vaga deixada por Teori Zavascki, morto em acidente aéreo no mês de janeiro. A nomeação do novo ministro ao STF saiu em edição extra do Diário Oficial, mas a posse só deve ocorrer em 30 dias. A partir da posse, estarão sob sua responsabilidade 7.500 processos. Na economia, o Banco Central anunciou ontem à noite a redução da taxa Selic para 12,25% ao ano. O resultado era aguardado por economistas e segue a meta do próprio governo de reduzir essa taxa até o patamar de 9% ao final de 2017. Na manhã desta quinta-feira, o IBGE divulgou os dados do mercado de trabalho de 2016. A taxa composta de subutilização da força de trabalho no Brasil fechou o ano em 20%. Dois dados dessa pesquisa chamam a atenção. A taxa de desocupação é maior entre jovens de 18 a 24 anos e entre negros de todas as idades. E uma última informação, Thais, o projeto que prevê renegociação das dívidas dos estados com a União, entre os quais o Rio Grande do Sul está incluído, está indo para o Congresso e será de muita polêmica. Parlamentares criticam as contrapartidas exigidas pela União como a venda de estatais. No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, a possibilidade de incluir neste pacote o Banrisul divide a própria base aliada do governo Sartori. A renegociação da dívida, porém, é muito importante, é imprescindível. Zumar, obrigada pelas informações, bom carnaval e até a próxima quinta-feira. Até a próxima semana, Thais. Obrigada.